A família ali, nossa, caralho, bem tchau, não tem tempo. Papi, deixa pra ir, lá. Obrigado, obrigado. Olha, gente, aqui foi gravada a cena da Lodibel do Crepúsculo. Essa aqui, essa praia aqui, que legal, né? Tá boa a água? Arrasei. É? O que você viu aí? Peixe. E pedra e esponja. Gente, aqui em Paraty tem uns peixes bem legais, tipo, é bem diferente, sabe? Aqui a vibe é outra. Os peixes, eles são bem, sabe? Diferente. Diferente. Coisa foda. Olha, chegamos aqui num lugar pra comer. Gente, muito lindo, chocadíssima. Olha, estamos aqui tirando muitas fotos, fazendo muitas medias. Mas é muito bonito aqui. Olha só. Sigo fazendo meu tour. Ó, muito lindo. A água é absurda. Não vou nem botar filtro nesse pra vocês verem a cor d'água, como é bonita. Mas não imprime. Não adianta. Eu adoro falar essa palavra, não imprime. Porque tá mais bonita do que... Acabou nosso passeio, infelizmente. Pedro tá aqui, ó, dançando como se o joelho dele fosse a coisa mais inteira do mundo, mas enfim... Estamos aqui, voltando do nosso passeio agora. E aí que a Yasmin quer dar um depoimento, vai. Preciso dar um depoimento. A Ana acordou cedo e não ficou de mau humor, galera. Uhul! Eu comi a salada. Eu comi a salada. Eu fiquei, mas eu... Não faço empanada. Eu respirei. Ai, cara... Olha, tá... Agora que nós saímos da ponte assassina, foi muito divertido. É... Depois eu vou postar fotos que eu tirei pra vocês. Nossa, a gente passou por pontos super interessantes. Sabe assim, história na veia total. E agora nós vamos almoçar. Graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos comer agora, né, amiga? Graças a Deus, pelo amor de Deus. Eu já tô aqui desnutrida. Amém, glória a Deus. É, tá difícil. A gente até fez um lanche, mas... Yasmin quase caiu aqui de fome. Tadinha. Tá passando mal. Olha que lindo essa vista. Pra mim tudo é bonito aqui. Tudo eu quero mostrar. Mas é isso, gente. Vamos almoçar. Aqui tá um solzão. Olha, eu tô pegando sol. Pra aqueles que enchem o saco falando que eu tô muito branca. Tô pegando sol. Pra aqueles que estão preocupados. Passei filtro solar. E é isso. Dois, filha. Outro valor. Alô. Outro valor. Outro valor. Viemos almoçar num lugar que é sustentável. É uma fazenda que é toda sustentável. E é muito lindo, gente. Aí dá pra fazer passeio. Aqui. Chama Fazenda Bananal. Muito legal. Tudo que a gente vai comer é daqui. Olha que loucura. Muito legal. Muito legal. Nossa, é lindo. E aí tem vários tipos de passeio. Pode fazer... Tudo. Muito lindo. Gente, tô abismada. A gente veio aqui super sem querer. Olha só como é que são as mesas. Todos têm... É vinhas, nem tem salsinha, cebolinhas, alface. Olha, tudo que a gente vai almoçar aqui agora é daqui. Menos as carnes, claro. Olha que legal. Tudo plantado aqui. Muito legal. Olha meu pai tirando altas dúvidas. Para de mexer nas fúbicas. Olha só como é que é legal aqui. Estamos indo. É... Foi muito bom o almoço. Né, papai? Mostra a barriga do papai. Como vocês podem ver, foi muito bom. E... É isso aí. A gente tá aqui no Margarida Café. Aí uma família fofa pediu pra tirar foto com a Ana Clara. Olha lá que lindeza. Ah! Olá! Estamos de volta com nossa programação Paratinesca. Bom, ontem nós jantamos em um restaurante árabe muito gostoso. Que eu esqueci de contar pra vocês. Comemos uma comida deliciosa. Mas... Mas hoje viemos experimentar outro restaurante também. O Margarida Café. Acabamos de chegar aqui. E... Estamos ansiosos para comer, para provar tudo. Daqui a pouco, nossa comida chega e eu mostro pra vocês. Olha, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, hein. E agora eu estou fitness, então, viu? Eu tô respeitando a mim mesma. Olha, do dólar. Que lindo. Olha o do Pinayne. Uma costela. Isso aqui é um bolo de parabéns. Feliz aniversário. Pedro não conseguiu, não? Pedro não conseguiu, não? Paz, 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 paz. Sem saber de ti jogar na solidão. Mas você quer saber se eu quero outra vida? Não, não.